O confronto ocorreu neste lote baldio no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Os dois homens tentaram se esconder da polícia dentro do lote, mas foram encontrados. Os criminosos estavam usando esse carro aqui para poder cometer assaltos a transeuntes e roubar aí pessoas nos comércios também aqui no Jardim Tiradentes e também em Residencial Dom Bosco, nessa região aqui de Aparecida de Goiânia. Eu vou conversar com o Tenente Daniel Rezende. Tenente, como é que vocês conseguiram encontrar esses dois? Bom, primeiramente, tomamos conhecimento de um roubo ocorrido na data de ontem de um veículo polo, um veículo polo na cor preta. Esse veículo estava sendo utilizado para a prática de vários roubos aqui na região, Jardim Tiradentes, Dom Bosco, e estavam roubando transeuntes, já foram muitas vítimas, várias vítimas aí relatando esses crimes. Então, a equipe de Rotam se deslocou para o local, para aqui, para a região, e visualizou o veículo, né, esse veículo polo que estava sendo utilizado na prática criminosa e junto com eles uma motocicleta. A equipe se deslocou, estava se deslocando até o DP, quando foi interpelada aí por moradores da região. Pararam a equipe e informaram que haviam visto dois indivíduos adentrando um lote baldio. Quando os policiais chegaram ao lote baldio, foram recebidos a tiros. Foi necessário o revide, os autores foram atingidos, foi solicitado socorro, no entanto, não resistiram e foram a óbito.